Hoje acordei mais cedo Não consegui nem dormir Sinto falta dos seus braços E você sabe que pra sonhar sou ao seu lado Você me diz que tá tudo bem Mas tem que me convencer Fala pra mim qual é o problema Olha pra mim Não faz assim, estou tão aflita Eu hoje quero ter você de vontade Eu hoje quero estar em suas mãos Não me fala qual é o problema Eu vou tentar achar a solução Hoje acordei mais cedo Não consegui nem dormir Sinto falta dos seus braços E você sabe que pra sonhar sou ao seu lado Você me diz que tá tudo bem Mas tem que me convencer Fala pra mim qual é o problema Olha pra mim Não faz assim, estou tão aflita Eu hoje quero ter você de vontade Eu hoje quero estar em suas mãos Amor me fala qual é o problema Amor me fala qual é o problema Amor me fala qual é o problema Que eu vou tentar achar a solução